Naomi brincando no daycare. Pode. O que ela tem? O que que é isso? Vem. Dá pra mamãe? Oh, ela adora fazer quebra-cabeça. É difícil abrir, não é? Amiga dela. Na escola. O que? Você vai ajudar ela a abrir? Para ajudar ela a abrir? Uh-oh. Está difícil. Não consegue. Uh-oh. Nanai, olha aqui. Cadê o unicórnio? Cadê? Cadê o unicórnio, Naomi? Não, essa é a guarda-chuva. Cadê o unicórnio? Toca aqui. Isso. Cadê a guarda-chuva? Aqui. Tchau.